Bom, à medida que a pandemia global, a pandemia da Covid-19, levou milhões de empresas a administrar suas equipes de operações virtualmente, a adoção de nuvem teve um aumento acentuado. Então, somente no primeiro trimestre de 2020, os gastos globais com nuvem, eles subiram para 29 bilhões de dólares, ou seja, um salto de 37% em relação a 2019. Em 2021, esse número, ele aumentou, ele foi para 32 bilhões e depois ele aumentou ainda mais. Então, o que isso quer dizer? Esses números, gente, eles vieram do Garter, não vieram da minha cabeça, não vieram de qualquer pesquisa. O Garter é um instituto muito sério, inclusive, quando a gente for falar de salários, a gente vai fazer relação com a Robert Ralf. Então, assim, não são números da minha cabeça ou de pesquisas abertas. Eu trago os dados de pesquisa fundamentada da Garter e da Robert Ralf, tá? E as projeções para 2023, ou seja, para o ano que vem, é que sejam ainda maiores, tá? Embora a gente tenha um cenário global, tá? Que está um pouco oscilando pela guerra de Ucrânia, que esteja oscilando pelo Banco Central Americano, que esteja oscilando pelo dólar. Mas, invariavelmente, as empresas, hoje, elas já pensam que o pior já passou. O que isso quer dizer? Que o pior, com relação à pandemia, com relação a tudo que aconteceu, passou e o mundo vai continuar girando. A mesma coisa quando a gente fala do cenário Brasil. Quando a gente fala do cenário Brasil, a gente pensa assim, poxa, se o candidato A ganhar vai mudar, se o candidato B ganhar vai mudar ou vai voltar alguma coisa, gente, independente disso, o planeta continua girando. As coisas vão continuar tendo investimentos, certo?